Fala galera, tudo beleza? Pessoal com essa é a Valada e estamos aí de volta com a nossa série no canal de Dr. Warhammer A gente tá aqui com o Império dos Anões, né, que são esses... esse brasão azul, né, que vocês tão vendo aí no mapa Nós já dominamos uma região inteira aqui, que é a Estrada de Prata E também a região Passo Mortal, que era dos caras lá, né, os verdinhos, como é que é o nome dos caras mesmo? Tá aqui do lado deles aqui, ó É os Pele Verdes, cara A gente tá em guerra com eles lá Nós temos aliança também com esses caras aqui do Karakazu, que são outros anões E temos também, né, lá em cima, tem outros anões aqui em cima Que é os anões de Zufi, bora aqui, que tão tomando um coro aqui dos... Dos caras, dos Condes de Vampiros, né, que a gente vai entrar em guerra com eles também Vão tentar se aliar ao Império, que é esses caras aqui, os homens, no caso, né E aqui mais em cima tem o Karak... como é que é? Karakkadrin, que é outro aliado que a gente tem E ele está em guerra com esses caras de Kislev e os Vargs, que nem tão no mapa, tá mais lá pra cima E a gente tem que tomar cuidado com a chegada dos guerreiros do caos, né, cara Muito em breve eles estarão aí no mapa, então... É... nós temos que ser bem rápido aqui Pra meter bronca nesses malucos aqui na volta, dos Pele Verdes, né, cara Eles são... eles são muito desgraçados, cara Eles têm muito dinheiro É uma facção que praticamente não gasta nada com cidades, essas coisas E vamos nessa, né, cara, a gente está aqui com os anões Agradecer a galera que tem acompanhado e tem dado um feedback positivo Continue assim, galera, deixa aí seu like já Pra dar aquela força, né, aquela moral aqui na série E vamos lá então com o nosso anão aqui, o Punk, né, velho O anão Punk Vamos já em direção ao carinha ali embaixo, né, velho Vamos indo ali de Boas, na Lagoas E aqui em cima nós temos uma tropa, se não me engano Essa aqui Só que eu acho que vai dar uma confusão ali, ó A... a... a ordem pública está bem baixa aqui nessa região A gente vai tentar recrutar aqui Guerreiros Anões O máximo que a gente conseguir ali naquela região Pra gente começar também a andar lá pra cima Nós temos também recrutado aqui, galera, heróis Esse cara aqui, por exemplo, deixa eu ver o que ele faz Ele é o mestre engenheiro Ele pode ser incorporado ao herói, né Podemos assassinar, danificar e entre outras paradas, né Esse cara a gente já vai puxar pra baixo, tá E esse outro aqui, cara Deixa eu ver o que ele faz Ele só dá pra botar no herói, cara Pelo que eu tô vendo, né Mas a gente pode assassinar também os caras no meio do caminho Esse cara eu vou puxar lá pra cima Foda que não dá, ó A gente vai ter que então vir manualmente pra cá Então beleza Vamos lá, dá um end turn Vamos ver o que vai acontecer Estamos aqui no turno 50, exatamente Onde paramos na live E o bom desse jogo é que nem precisa dar corte no vídeo, galera Porque o turno aqui passa muito rápido Vocês tão vendo ali os pele verdes se movimentando ali, ó Eles tão querendo dominar aqui as cidades aqui perto Da onde eu estou, né Eles tão querendo eliminar os anões Aliados, né A gente precisa Ferrar com eles A desordem na província E atingir os níveis críticos É, cara Tá foda a coisa lá em cima Mas não sei o que eu vou fazer aqui, cara Falta um turno ali, cara E vai ter a desordem Que bosta, hein Vamos ver o que dá pra fazer aqui Aqui dá pra fazer escalação de ferro Vamos fazer isso Pra tentar ganhar uma grana Que tá foda a coisa Aqui vamos recrutar mais Guerreiros anões Vamos botar um minerador aqui também Só pra ter mais tropa É, os maluquinhos aqui Que a gente já tá trazendo Vamos trazer aqui pra baixo E esse doido aqui Vamos levando, né Vamos levando pra cá Maravilha Então vamos lá Vamos prosseguir aqui, galera A gente vai chegar aqui nesse lugar Com as nossas duas tropas Próximo turno a gente ataca Vamos ver se vai precisar de batalha, né, cara Ó, os caras tão ali em cima A gente vai ter que ali em cima tirar eles logo, cara Quanto antes Vamos eliminar esses pele verdes aí, cara Então tá O turno passa bem rápido, né Muito bom isso Meu senhor inimigo está saqueando as terras E aniquilando sua população Levante armas contra eles Faça-os pagar cara por tal transgressão Ei, rapaz Ganhamos aqui Pirataria Olha só Uma renda de comércio de 25% Por três turnos, cara Que bosta A gente vai ter que atacar esses filha da puta Aqui, ó Que é os Que é os cara rebelde, né, cara Vamos atacar eles, então Nem precisa pra batalha Uma batalha automática Bom que já dá nível aqui pro nosso herói Nível 5, né Pegamos espólios 287 Liderança mais 4 Conseguimos aqui eliminar os rebeldes E ganhamos mais liderança com o nosso herói Beleza Vamos voltar novamente aqui Pra melhorar um pouco essa ordem pública Agora tá mais 13 Agora tá uma beleza Agora tá uma beleza A gente pode recrutar esses caras caros aqui, galera Tipo os barbalongas de armas grandes Ó Vamos botar esses caras aqui Certo E a gente tira esse Esse maluco ali Tá A gente vai ter aqui Um dos caras fortes, hein, véi Depois vamos recrutar Três de Arqueiros, né Vou fazer isso Opa Dá até pra renomear Os bagulho aqui, ó Vou tirar um desses A gente faz quatro, então De arqueiro Pra deixar bem forte ali Aqui na tropa Essa aqui a gente já vai vir pra cá E esse cara Vamos trazer ele pra cá Certo E aqui já vamos atacar Ah, o filho da puta já tá atacando ali, ó Então a gente vai pra cá Vamos fuder ele Próximo turno a gente fode ele ali Vamos dar aqui a habilidade A nosso personagem Que é o rapaz que evoluiu lá em cima Vamos pôr aqui Duro de acertar Dá defesa corpo a corpo Mais dois Maravilha Vamos pular o turno aqui Então vocês tão vendo O jogo tá bem dinâmico Nesse Warhammer aqui, cara Tá muito interessante Em breve vai lançar Warhammer 2 Esse ano ainda Em setembro Se vocês quiserem Eu faço série dele Assim que ele lançar, né Porque é um jogo bem interessante Tô achando bem legal É, assina o acordo Conheço o grande rei Vamos lá Vamos assinar aqui Olha essa militar aqui Com o rapaz Que eu tinha tirado, né O cara quer que eu participe Da guerra aqui, galera Com os conde vampiros Mas calma aí, cara Calma, eu já vou participar, velho Calma aí, cara Tô fazendo um exército lá em cima Aos pouquinho a gente vai, né Vamos levando aqui o jogo Tá Vamos aqui pegar agora Deixa eu ver A gente pode pegar os estondeiros Que é blindado Tem projetos perfluentes E tem combate corpo a corpo decente É, só que eu não sei Se ele tem boa munição, né, cara Esse é o detalhe Tem esses caras aqui também, ó Que luta com o machado E eles também dão dano de projeta, né Vamos por esses caras aqui Que eu acho que vai ser mais interessante Pra esse exército ali em cima Tá Aqui a gente vai atacar então, galera Vamos atacar aqui com o nosso Gordinho punk clássico Vamos trazer esse cara Até o limite aqui E aqui a gente ataca Pronto, não precisa nem Pra batalha Vamos batalhar automática Batalha automática Vencemos aqui Ganhamos espólios Tem dragão voando Olha só que loucura Ganhou muito espólios aqui, cara Matamos aqui Todos eles, né, cara A gente pode pilhar eles Ganhamos 5 mil Se pilhar, vamos pilhar Vamos pilhar eles E deixa eu ver E vamos destruí-lo Agora eu não sei se eu pego a cidade Vamos ocupar, vamos ocupar Vamos ocupar Que é melhor E aqui a gente pode pôr Deixa eu ver Renda gerada Campo de treino Vamos meter um campo de treino Depois a gente vai pegar Essas minas Essas minas aqui embaixo Só que aquele anão Tá ali, né, cara Isso que é o foda Mas enfim Se eu perder essa cidade aqui Também foda-se, tá, galera Então Vamos meter renda Renda nela Se eu perder pros rebeldes Não dá nada Vamos partir aqui pra baixo agora Tirar ele dali Pegar aqui uma nova tecnologia Vamos ver Relações diplomáticas Todas anão, né Já tem Chamada do clã Experiência de unidades Para mineradores E anães guerreiros Liderança Vamos pegar a liderança Já pegou O que temos aqui, então Velocidade para as unidades Isso aqui é bom, hein, cara Os caras são muito lentos, né, cara Quanto mais velocidade Melhor, né, cara Vamos meter aqui, então Mais um level Aqui pro nosso personagem Ok E também pro nosso Gordinho punk, né, cara Ele é o rei matador, hein, cara Ataque corpo a corpo Três Ataque de corpo Ó, esse aqui é bom, hein, cara O nível já aumentei mais aqui Que ele tá Ficando mais forte, hein, velho O ataque dele tá Mais seis já, velho Então O bicho tá bruto, rapaz O moço tá saindo da jaula, cara Tá saindo da jaula Tá daquele jeito, hein, rapaz Aqui a gente pode ir pra Euforia de guerra, ó Mas te perde 1500 Vamos fazer euforia de guerra, cara Vamos pra cima desses filha da mãe Certo Eu acho que eu vou direto Nessas tropas aqui de cima, hein, galera Vou direto neles ali Quero nem saber, velho Vamos lá, então Botar aqui Um zaro subterrâneo Esse aqui também, né Vamos botar esse aqui primeiro Que daí eu vejo o limite Onde ele vai Aqui E aqui Show Esse cara aqui já vamos puxar pra cá E esse maluco aqui Vamos puxar Pra cá, né Vamos trazer Vamos trazer ele Vamos trazer ele Aqui tá de boa ainda, né Podemos construir outra parada aqui Muito bom Vamos subir Essa cidade Aqui a gente já pode subir também, ó E aqui vamos botar Os pistoleiros Pra gente poder Evoluir essa Essa parte aqui, né Mas antes Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui Aqui a renda gerada de fábrica Platação de cevada Então vamos botar aquilo ali mesmo, galera Pra gente recrutar os doido aqui, cara Vai ficar mais barato pra gente, né Que a gente vai criar outro herói aqui E vamos seguir por aqui Tá Vamos pegar aqui agora É... O balesteiro E é isso aí Três turnos A gente fica com aquela tropa Full e pronta Vamos dar mais um And turn E tamo indo A gente tá bem no jogo, cara Ganhando três pau por turno Olha aí os caras fugindo aí Os caras com medo, ó Sentiram a presença Anão ali Já vazaram, né Aí já vazaram Os maluco não aguentam Não aguentam A gente tem que eliminar logo eles ali Porque o anão ali do Caracazú Tá tomando muita porrada ali naquele canto Seu exército pode ir ao mar Caso deseje, senhor Mande-os construir barcos no litoral E zarpar pelo porto mais próximo Beleza, beleza, campeão Só que eu preciso de uma cidade de porto, né Vamos trazer então esse maluco aqui Esse maluco aqui, ó Bem aqui Certo E esse outro doido aqui E esse cara Vamos tentar bloquear esse maluco aqui A gente pode sabotar apenas Vamos sabotar então Fracasso Puta que pariu Aí ferrou Vamos subir então com esse cara aqui Que é tipo um espião que a gente tem, né Que é esse herói que tá aqui paradinho Aqui nesse caminho Vamos trazer ele pra cá já Vamos clicar aqui na nossa região Tá tudo construindo Maravilha Bonito, né Mais dois turnos a gente tem ali Uma tropa full A gente pode inclusive evoluir esse rapaz aqui Vamos evoluir ele com mais vida E vamos dar mais uma de turn Assim a gente tá indo, galera Olha só Um ataque e uma interceptação subterrânea Com o chefe deles Level 16, hein, cara Caralho E eles vão tomar ele feio, hein Só no Auto resolve, cara Muito bom Mais spoilers pra gente Melhor pra nós, né, cara Os caras se fuderam Liderança E é isso aí, cara Tá me evoluindo também Level 12 já O nosso personagem O principal, né No caso, né Temos três Ó os caras de Kisleve Aparecendo ali já Ganhamos aqui Quebra escudos Um monte de coisinha Maravilha É... Ah, foi aquele exército Que tava aqui, galera Que me interceptou E eles se ful Se ful Temos essa cidade aqui Que tá destruída Aquela ali também Tá destruída Aqui também Tá destruída Enfim Os anões ainda não atacaram ali Os caras fugiram dali Então Eu vou descer Eu nem vou pegar Aquela cidade ali, cara Porque Pra nós não vale, né, cara Então Vamos pegar e vamos trazer Esses anões aqui pra baixo Agora Vamos lá Maravilha E aqui Como é que tá a situação Aqui tá tranquilo ainda Certo E aqui Deixa eu ver Mais um turno Tá pronto aqui A gente já vai poder Ir pra cima dos doidos Aí também Então a gente já vai fazer O seguinte aqui, galera Vamos recrutar Um novo senhor Vamos recrutar O senhor feio Ou humilde Humilde Vamos Cadre Alvion Ele mesmo, hein, cara Ele que vai dar o jeito Nesses malucos aí Eu não consigo marchar Até ali Não dá Então vamos ficar por aqui mesmo Vamos dar um end turn Vamos botar mais um Um bônus aqui Pro nosso herói Vamos pôr já Corpo a corpo Ao lutar contra o caos, cara Porque o caos Da Capucco aparecer Então o nosso herói Já vai estar preparado Indo corpo a corpo Contra eles A gente tem 2.600 por turno E 5.000 de grana Quase 6.000, né A gente vai pra Quase 8.000 agora A gente vai ter que tomar Cuidado agora Com o nosso dinheiro Porque a gente tá Com muita força De exército E essa força Come muita grana, né A gente não tá conseguindo Conquistar novas cidades Porque as regiões Estão tomadas Pelos nossos aliados E vocês tão vendo aí O pessoal de Kisleve Descendo aí Isso aí não é uma boa novidade Não Ganhamos aqui Um novo objetivo Que agora A gente vai ter que Chegar ao nível 10 Com um dos personagens Mestre Engenheiro Que seriam esses caras Que ficam andando Por aqui Que eu coloquei Aqui tem uma região Que eu posso pegar Galera Seria essa região Aqui em cima Eu teria que ir Avançada ainda Aqui o Zoof Barnet Pode melhorar Alguma coisa Aqui já A escavação de ferro Deixa eu ver O que mais Eu vou fazer aqui Vou melhorar aqui A escavação de ferro Certo E deixa eu ver Podemos botar aqui Depósito comercial Que melhora um pouco Aqui Tem essa parada Também que dá Para melhorar Enfim Eu vou Agora eu não sei Vou pôr crescimento Aqui nessa região Ok 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 Vamos ver se outras Regiões estão precisando De melhorias Ah Estão sim O negócio aqui Está doido Aqui nós temos Mas não temos Crescimento de região Vamos pôr então Plantação de cevada Aqui nessa região Aqui podemos melhorar O negócio de diamante A gente ganha 600 Para o turno E aumentar aqui Mais um castelo Vamos aumentar o castelo Primeiramente Ficamos sem dinheiro Agora Fazendo essas melhorias Mas são melhorias Que vai ajudar aí O nosso império Império anão Rapaz E o negócio Está frenético Está frenético Olha os caras Mexendo as pecinhas Trazendo doidinho Para tentar interceptar O ataque do anão aliado Que não ataca nunca Aquela cidade ali Se fosse eu Já tinha detonado Aqueles caras ali embaixo Mas enfim A chegada das manadas Zulutantes Ih rapaz As florestas Surgeram Animais chifrudos Ixi Onde está essa porra aí Desapareça Migração A gente pode trazer migração Para as nossas províncias Desapareça Não quero migração Não Apareceram os chifrudos Onde eles apareceram Bom enfim Não apareceram ainda Então Eu vou descer Vou descer Para foder os pele verde Vamos lá O fado é que eles estão aqui também Tem que ver o movimento deles aqui Se eles começarem a subir Vai ter que tomar Um grande cuidado Aqui Então tá A case of bar A gente pode melhorar também Aqui Vamos melhorar E estamos indo Vamos que vamos Só de boa na lagoa Altos turnos Ó Eles voltaram Estão recuando ali Estão enfrentando os anãos ali Destruíram ali Uma Uma unidade anã A gente vai ter que pegar Esses caras aí galera Estão recuando Eu vou trazer meu herói Para cá então Para tentar Sabotar eles Fazer alguma coisa Eles estão muito tinhosos ali Ali está meio teço Como vocês estão vendo Os Varg Os Varg Estão subindo ali Vamos puxar para cá Aqui já está evoluindo Certinho Bonitinho Aqui também Tudo certo Bonitinho E aqui Aqui não precisa melhorar mais nada Porque a gente está perdendo Muita ordem pública ali também Tá Vamos descer Vamos descer Vamos descer Descer Puxar aqui nosso herói Nosso cara que está aqui Cadê, cadê? Aqui está ele Beleza Agora Eu vou tirar o nosso herói daqui Já melhorou essa região Já estamos mais quatro ali De ordem pública Vamos deixar ele aqui E vamos trazer esse cara para cá E agora Vamos recrutar aqui Guerreiros anões Vários guerreiros anões Rapaz Vamos fazer uma guerra muito louca ali em cima Rapaz E Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê, cadê? A gente já mexeu aqui? Não Aqui a gente pode tentar sabotar eles Vamos tentar Espera Vamos fazer o seguinte Vamos tirar aqui Um para a gente ter dinheiro Para poder sabotar Pronto Vamos tentar danificar aqui o castelo Fracasso Normal né Vamos pular mais um turno Olha os pele verde aí Voltando Com o seu herói Só fizeram essa movimentação Aqui no território conhecido Na verdade não Eles estão trazendo ali para cima Participar da guerra Eles querem que eu participe logo Dessa guerra Rapaz Ainda não Vamos esperar aquele Aquele outro herói lá Completar Os 20 e 20 Aí a gente vai para a guerra Vamos trazer aqui o anão para cá E esse aqui para cá E a gente pode atacar aqui essa cidade Essa cidade aqui vai ser bom de tomar Porque tem sal E tem porto Então vai ser muito bom para a gente Vamos aqui já pegar mais uma Uma tecnologia né Vamos botar aqui Manutenção para as Unidades barba longas Que seriam As unidades de infantaria Pesada que nós temos agora Que é muito boa E eles não pegaram ali A cidade ali Que bosta Eles estão avançando aqui Com uma tropa pequena Mas enfim Está de boa ainda né Estamos tranquilos Ok Vamos pegar aqui Nossos personagens Vamos botar aqui Modo ataque E atacar Vamos Rodear Até porque não pegou Essa outra tropa Porque senão a gente vai ter Um pouco mais de baixa Eu não estou a fim De ter nenhuma baixa Aí agora Agora vai dar Aí agora É quase 100% Agora é só batalha automática E é GG Vamos ver se a gente pode Pilhar eles Que daí a gente pega Um dinheiro aí A gente está precisando De um dinheiro Vamos ver aqui Olha só 2 mil Vamos pilhar Que se foda Que se foda Vamos pilhar E agora a gente Volta a atacar E ocupa Valeu Muito obrigado Rapaz Vamos aqui consertar Então Esse porto E agora A gente vai Em direção A eles ali No próximo turno Então tá A gente conseguiu Eliminar eles aqui Deixa eu só ver Como é que está no mapa Aqui galera Tá A gente vai começar A pegar eles ali embaixo Agora Eles tem Deixa eu ver Nosso pedaço está aqui A gente tem que avançar Aqui embaixo E pegar eles aqui Tirar essas porras Logo do jogo E logo logo Vai começar A batalha dos vampiros A batalha dos vampiros Vai ser muito doida Já temos aqui Uma tropa full Aqui está fazendo Vamos fazer mais Então Vamos fazer agora Maluco arqueiro Muito arqueiro Caralho Botar os caras pesados Aqui também Pesadão mesmo Pesadão Tá ligado Pesado o negócio E mais tropa Caralho O negócio vai ficar doido Vai ficar doido Vocês vão ver Vai ficar doido Esse exército ali em cima Vai ficar pesadão Pesadão Mais um turno passando Já estamos aqui Com 21 minutos Quase 22 minutos De vídeo já Aguenta firme Já vou participar Dessa guerra Pode ficar tranquilo O exército está fazendo O exército vai ficar Muito doido Pode ter certeza Que o negócio Vai ficar doido Aqui é 12% de chance Apenas Aqui Danificar o povoado Pô Só fracassa Esses caras É foda Vamos tentar aqui Fazer alguma coisa Com esse cara aqui Sabotar os caras Vamos ver Só fracassa Puta Aqui aparelho Aí fica difícil Tá Vamos botar aqui Então o modo Subterrâneo Ok Ok Subterrâneo Vamos trazer pra cá Aqui Que porra Essa aqui É o do bom O do bom A gente não vai atacar Vamos pegar logo Essa mina aqui Que deve melhorar um pouco A ordem pública Daquela cidade ali É mais uma cidade Pra gente ter Como recurso Né É muito bom Muito bom Vale a pena Vamos lá Mais um turno Passando Como é que é O seu aliado Declarou guerra Contra o império Véi Ô louco Vai lá sozinho Então Porque eu não vou Declarar guerra Contra o império Não Saque evitado Mais liderança E saque continua Vamos botar saque continua Por conta própria Que se foda É Vamos meter aqui agora O nenhuma E esse aqui Nenhuma Tá O foda é que A gente não chega Lá ainda Eu vou trazer o anão Até aqui E aqui a gente Tenta atacar Vamos ver se vai Nossa Véi Por muito pouco Não foi Mas enfim A gente tá ali O que importa Que o próximo turno A gente já vai Né Tem essa tropa Deles aqui Que é fraquinha Então a gente nem Precisa se preocupar Aqui já pode evoluir Mais alguma coisa Vamos evoluir aqui A cidade de Penhasco Negro Certo O Penhasco Negro Que é uma cidade Muito grande E aqui galera Tá fazendo Nossos soldados Aqui né Mais um turno Ficar pronto ali As paradas Vamos pôr aqui Uns maluco de tiro Também Vambora Tamo indo Já estamos chegando A gente já vai finalizar Pra não ficar tão longo Mas pelo menos A gente já deu uma Uma avançada Aqui né Os caras querem Aliança militar Vamos aceitar Aqui Eles pagam mil O que importa É que eles pagam mil A gente já tá em guerra Com esses varg mesmo Então Que se foda Então tá Temos ali Quase uma tropa full Quase uma tropa full E o negócio Vai ficar doido Vamos tomar mais Essa cidade aqui galera A gente já finaliza esse vídeo Aí show de bola 100% Não precisa nem batalhar Batalha automática Show de bolinha Vamos ver se a gente pode Pilhar eles Não podemos Porque eu acho que o anão Já pilhou O outro anão né E aqui Rapaz O negócio tá foda Vamos pôr o bagulho de Plantação de cevada Pra dar uma melhorada Nessa ordem pública aí Ok A gente tirou os caras daqui Galera tá Agora a gente vai ter que descer Não sei se o próximo vídeo Vai ser vídeo ou live né Então vocês fiquem atentos Quem tá acompanhando a série Vou até fazer uma playlist aí Pro pessoal acompanhar Não perder nenhum episódio A gente vai ter que avançar Com esses caras pra cá Agora Vamos dominar essa área aqui Tirar eles daqui E ir descendo aqui Pegar tudo que tem pra pegar deles E Deixa eu ver aqui em cima Aqui tem um lugar Pra evoluir aqui Vamos evoluir Esse negócio aqui de renda Quanto mais renda Melhor pra nós Aqui em cima A gente vai começar uma guerra Com os vampiros Vamos tirar eles do jogo já Tem que cuidar o império Vou até ver como é que tá A diplomacia aqui com o império O império tá muito grande Aparentemente A gente tá de boa com eles Então não precisa se preocupar tanto E é isso então galera Espero que vocês tenham curtido E deixe seu like favorito Pra ajudar a série Seus comentários Seus notificações